Eu tenho o meu defeito, os mais tu consegues ver Além de tudo que é errado fazes transparecer Que vai ficar tudo bem Leva-te no meu defeito, mas não há nada a você de ver E deixa de te cuidar E tudo que é o meu defeito, mas não há nada a você de ver Mas esse homem Eu falho tanto, mas isso não te fez mudar Eu sei Prometo mais do que aquilo que posso dar Acho que eu não mereço Eu peço a Deus que guie sempre os meus pés Me deixe ver a mulher forte que tu és Que cubra o meu corpo com a luz desse olhar Que todos os dias possa conquistar E posso dar os seus pintores Só me correte Nem me deixar Não percebo como eu Não me apercebi Tu sempre esteves de perto E o destino nos uniu Hoje eu já posso sentir Pra mim nunca foi em vão Parece que tu Estavas de me ver a sofrer Quando não se compra nem com dinheiro A luz nunca se apaga Na discurência ao mar Nós estamos unidos pra sempre Nem a distância Nem o tempo ruim Sou mais forte ao teu lado Sou mais forte ao teu lado Também devo admitir Talvez seja cedo para te dizer Que a noite eu rezo Peço para ter Toda a coragem que eu preciso E dizer o quanto te amo Então presta atenção Eu do mundo Me apaixonar em cada beijo Te amar até tu reclamar Farei de tudo Pra ver nesse rosto um sorriso Verás no nosso casamento O quanto eu vou me dedicar E o tempo passa E pra mim é desgraça Só fica as mais linda As cores então já não me assustam Tornada a vida Bem mais bonita E ai Porque iluminas Quando tanto que me acordas E tu vez